Era difícil naquela época em que se institucionalizou a pós-graduação imaginar que a gente chegaria hoje a 100 mil teses. Realmente, a pós-graduação, na verdade, hoje ela se constitui numa referência nacional e numa referência internacional na geração do conhecimento e na produção, na formação de docentes. É importante dizer que o conhecimento produzido por essas 100 mil teses estabeleceu linhas estratégicas de pesquisa na Universidade de São Paulo, permitiu avançar a fronteira do conhecimento, da ciência de uma forma geral e permitiu também conhecer melhor nossos problemas, problemas estratégicos, ambientais, problemas de saúde, problemas sociais no Brasil, enfim, conhecer mais a nossa realidade. De um lado, devemos olhar para essa produção e a divulgação no nosso meio, no meio dos cientistas, no meio dos professores. Mas esse acervo é tão importante que ele deveria também ser mais disponibilizado junto à sociedade. Eu quase que diria que nós poderíamos ter em cada tese uma parte já com a, digamos assim, o resultado da pesquisa numa forma para divulgação científica, numa linguagem mais acessível ao grande público, que puder ser imediatamente disponibilizada para a sociedade, para ela ver como a ciência trabalha, o que ela produz, como a universidade trabalha em relação à produção de mestres e de doutores. Eu diria que não há uma universidade federal, certamente no âmbito estadual, mas também no âmbito federal, não há uma universidade que não tenha algum aluno, algum professor pesquisando, trabalhando, que não tenha sido aqui da nossa universidade. Isso certamente é um momento de orgulho para nós todos. Isso apenas em 77 anos de existência da universidade e, digamos assim, em 32 anos de institucionalização da nossa pós-graduação. Acho que será preciso cada vez mais olhar não só para a produção do conhecimento e aceitar nada menos do que a excelência dos nossos programas e da nossa pesquisa, mas olhar também para o que estamos formando, para o professor, para o cientista que estamos formando. Nós queremos um cientista que seja capaz de ousar, de criar, compreender e de ser capaz de se inserir nesse mundo globalizado e competitivo de hoje.